e atrás boa e aí e aí ui e aí 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 é e aí e aí e aí a arte do game cara não tem jeito sem choro nem velho irmão Puxei as duas, atirei nos dois Agora, nesse vídeo, a gente vai testar as duas skins mais OP's dessa P90, cara Primeiro aqui, a Empyra, né, que é a P90 Eterna que chegou aí esses dias no Blood E depois a gente vai pra Cristal Hermático, cara Essa aqui é o demônio, literal aqui, ó a carinha dela, ó É, mano, olha isso aqui, cara Nesse vídeo, a gente vai testar as duas skins e vamos ver qual é a melhor Mas antes disso, deixa o seu likezão, cara, no começo, não dá mole, cara Deixa aquele like pra dar aquela moral E se você for novo e chegou por esse vídeo aqui da P90 Já se inscreve aqui no canal Games Brunão com o sininho ativado Porque aqui a gente traz gameplay, traz oeira, traz opinião, traz, mano, traz tudo, irmão Se inscreve, mas tem que ser com o sininho ativado, ó Primeiro a gente vai testar a P90 Empyra, que é a Eterna, né Vamos testar ela aqui na ranqueadinha Depois a gente vai pra Cristal Hermático, a P90 do Capiroto, irmão Vamos testar aqui, ó, lembrando que o loadout vai ser full anti-recoil, tá, galera? Vai ser esse loadout aqui, tá? Se você quiser saber que loadout é esse aqui, eu vou deixar no card pra você assistir o vídeo do melhor loadout da P90 Então, vambora, vamos testar aqui na ranqueadinha, na Ilha do Medo, solinho, só bora Vamos começar aqui, a gente volta Bora aqui, bora, meu irmão Vamos cair no abril pulou e vamos testar qual é a melhor P90 Só bora, irmão, já pulei já, hein Já pegamos ela já, hein, mano Vamos aqui pra cima, vamos ver Ó, cantando Assim que eu gosto Mais um aqui Zero bala Corri Cara, mas dá pra gente pegar a nossa aqui, mano Esse pá, hein Jogo rápido, hein, mano Ó, embaixo tem Desci Desceu muito Desci Vai atrás Boa Cara, já vamos pegar o Ballon Fulton, já? Pra gente já pegar o High Ground Daqui, ó Vai tomar, hein Vai tomar, hein Essa agora foi tensa, hein, mano Essa agora quase que a gente sai descangalhada, irmão Ui Toma o curante Vem de boca Vem de boca Hum, tomei Ui Vamos nessa bagunça aqui, ó Eita, mas muita gente O cara bugado, velho Finalizar Tem um treta ali Muita gente É muita gente aqui, moleque Dois em cima Subir E é o gás Ferrou Um aqui Esse aqui já vai mamar, já O cara aqui Ai, tomei Ah, mano Não acredito nisso, cara Quem quer colaborar comigo? Todo mundo é contra eu Morri O maluco Aí é fab O cara veio na crocô, irmão Vem agora Vem de frente agora Vem, ó De frente não clica, né De frente é uma franga Tem dor lá Eu acho Tem dor lá Vem O cara O cara veio pro gás, velho Eu tenho mais um só Olha ele aqui, ó É isso Partidinha Jogando Com a P90 Eterna Foi A mira de ferro Ela é boa Mas Poderia ser a melhor Vamos testar agora Cristais Hermáticos Vamos embora Cai na galera aqui, filho Já foi, já Você já foi, irmão Cara, eu vou subir Eu vou subir porque eu sou louco Estou arrebentando na galera aqui, velho Corri Ui Acabou a bala, velho Acabou muito a bala Acabou demais a bala, filho Hum Aproveitei Essa é que eu gosto Morreu, acho Não Morreu agora Não, tá fugindo porque tá miado Tá fugindo porque tá miado Sabia Eu sabia Eu já conheço Eu já conheço a estratégia Esse cara, velho Viado Onde o cara tá, mano Meu Deus O cara tá Hum Você correu, né? Eu vou atrás Acho que eu não vou atrás Acho que eu não vou atrás De tu não Opa, snaipeiro Calma lá, rapazão Calma aí, rapazão Hum Pegamos um aqui Já vamos pra cima desse aqui já, ó Mano, que mira roubada Que mira roubada, filho Não tem como Usando uma bandagem A zona de segurança está mudando Tá de 12 Você que é o pro-playerzinho do lobby, né? Você que se acha O pro-playerzinho brabo do lobby Você é o bichão mesmo, hein Já vou te wipear já, mano Esse aqui já vai de wipe já, hein Você acha que com o balão Fulton Não vou aí, não? Você acha que eu não vou aí, não? Com o balão Fulton? O balão Fulton agora já era, irmão Eu fumamos mais um aqui Cara, já vou te adiantar aqui, mano Essa P90 aqui É muito roubada Essa skin aqui da... Da Cristais, cara Não tem condição, velho Aqui, ó Ó, botequinha Ó, botequinha Ó, aqui, ó Ai, tomei do outro lado Morrer Morrer pro gás Morrer nada Tá no boteco Tá aí, né? É você que tá perturbando o plantão, né? Esse corre, esse gosta de se esconder, hein Tá aí, ele só Ó o pezinho É barro Parceiro A Cristal Hermático É a skin mais roubada Do Bloodstrike Não tem como A melhor skin da P90 A Eterna Ela, cara Pra mim Não chega nem perto Da mira Dessa arma aqui, cara Ó, deixa o seu likezão aí Se você não deixou o like Até agora Se você for novo Aqui no canal Já se inscreve Com o sininho ativado Cara, não dá mole Muito obrigado por ser No vídeo até agora Tamo junto Até mais Valeu, falou Um abraço do Brunão E fui! Fui!